Já comprou o Rebirth na pré-venda? Não, cara, não comprei o Rebirth na pré-venda, não. Na verdade, eu ganhei o jogo. Não sei se eu posso falar o nome dessas pessoas que... Nossa, eu entrei aqui sem querer e a primeira sala dourada com o Caymmi veio um Polyphemus. Foi isso que aconteceu. Dá uma saída aqui. Vamos nessa, galera. The Purvest, velho. The Purvest que ontem, cara... Quero ver eu tô jogando contra... Contra de DynaVision, Bob. Caralho, brother. Contra de DynaVision é muito hard, velho. É muito hard. O que me matava no DynaVision era o controle, velho. Eu sempre fui acostumado com os controles da Nintendo. Eu sempre joguei os jogos da Nintendo. Tevo Matador, pode falar o meu nome sim. Ah, beleza. Obrigado, Tevo Matador, por tudo, cara. Nice. E quando você pega o controle de um DynaVision, mano, você se fode legal. X to Max. To Mais. To Mais. Seja muito bem-vindo, cara. Beleza? DynaVision é o meu primeiro videogame. DynaVision, cara. Que loucura, velho. Gente, tarada na Carol. Ah, Carol é uma... Carol é uma delicinha, pô. E legal. O que é mais divertido. Pessoas legais são divertidas. Mano, eu tenho umas teses de vida que a pessoa... Ela tem que ser no mínimo legal, sabe? Eu acho que isso é obrigação, velho. Você ter um atendente que te trata bem. Você ser uma pessoa que conversa com as outras pessoas tranquilamente. Mano, você ainda tá jogando LOL? Não, cara. Não tô jogando mais LOL. X é o botão que você pensa 5 segundos antes de apertar em qualquer controle. Cara, eu bugo muito nisso, velho. Eu bugo muito, muito, muito. É absurda. A quantidade de bug que me dá por causa disso. Telepios. Nice. Mano, o Bob vai ser quantas horas hoje? Não sei. A toa demais. Seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo. Sinceramente, eu não sei quantas horas de live, não, brother. Mas vai dar certo. Relaxa. E o Twitch, novamente, começou a abogar as minhas views, né? X-Lukax. Seja muito bem-vindo, velho. Meu primeiro videogame foi um Atari. É, eu acho que o meu também. Um Atari 2600. Não tenho certeza. Uou, temos 104 pessoas na live. Gabber, 1, 2, 3. Valeu, cara, por seguir, brother. 104 pessoas na live significa uma coisa, que é um ritual padrão aqui da parada. The Trooper Play. Seja bem-vindo. Peitinho e Karol no fundo. Dá pra ver a testa da Karol, cara. Que loucura, velho. Que loucura. Deixa eu só arrumar o webcam aqui pra galera. Putz, tô muito barbudo já, velho. Me sinto heterossexual novamente. Beleza. É nóis. É nóis, Manolos. É nóis que voa. Vamos nessa. Cara, qual que é a dificuldade do The Purish, velho? A dificuldade do The Purish é que você simplesmente tem que matar o Isaac. O The Purish nós completamos, na verdade, tá, galera? Isso é... Isso é bem tranquilo. Uma miluzona. Rosados e redondos. Teve microfone. Pô, Tevo. Tem que ser mais ligeiro aí, João. Eu mostrei os mamizinhos, cara. É, que que eu ia falando? Eu não lembro que que eu ia falando. Mas tudo bem. Ah, sim. Sobre o The Purish. O problema do The Purish, velho, é que você simplesmente tem que matar o Isaac sem pegar a sala dourada. E o problema maior é que você tem que matar o Blue Baby depois. Isso aí é de fuder com o cu da cabrita, brother. Bad guess. Please, cheers up. Look down. Legal, cara! Que legal, cara! Vamos raspar essa mata aí. Bob, se depila? Sério? Caraca. O quê? Tá falando da minha face? Ou da minha axila? Porque minha axila tá com os pelos bem pequenos, velho, na verdade. Ok. Matt Stitch. Acho que 15% a mais de probabilidade de dropar bombas. Então, nice. Nice. Oh, cuidado aqui, brother. Cuidado aqui, brother. Oh, sim. Mitogawa! Seja muito bem-vindo, boy. Seja muito bem-vindo, velho. Como que vai aí a força? Tranquilo e sereno? Oh, sim. Bob, canta Girls Just Want To Have Fun. Abner Corleone. E a Romanolo? Beleza, velho. Seja bem-vindo novamente. Oh, sim. Caracas, hoje tá foda. Leap. Hey, Leap. Tudo bom, velho? Seja bem-vindo. Two keys, nice. Só fica aquela parada, né? Será que as chaves vão me ajudar, velho? Realmente eu vou tentar pegar o máximo de consumíveis possíveis, galera, porque... Acho que é isso, velho. Oh, girls. Just want to have fun. Agora a porcaria da música não sai da minha cabeça. Que legal, né? Que legal. Ok. Por que você não faz mais live pelo YouTube? Cara, eu tinha um preconceito brutal contra o Twitch. Brutal. Eu falava, mano, nunca vou sair do YouTube porque aqui é massa de fazer live. Caraca, se eu levar esse dano aqui eu vou ficar muito puto. Não levei. Aqui é massa de fazer live. Pai, puna as ideias. Só que, brother, na moralzinha, velho, a diferença é muito gritante entre Twitch e YouTube. A qualidade aqui é muito superior. O tempo de respostas dos servidores é muito menor. Então, eu prefiro fazer as lives por aqui. Oh, girls. Just want to have fun. Oh, yeah. E aí, mano. Beleza, seja bem-vindo. Justice, bacana. Não me veio, obviamente, o que eu queria, mas... Ok. Isso aqui é muito bom, velho. Grande, Gabri. E aí, velho. Ou é velha, não sei. E aí, beleza? Colonelo. E aí, mano? E aí, mano? Nice, 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 nice. Bob, tava vendo o Isaac na Steam. Nove reais, o Rebirth tá quase trinta reais. Pra que isso? Ué, como assim, cara? The Mind of Ice que é um jogo que lançou há quatro anos atrás. Então, faz todo o sentido do universo. Ele ser mais caro. Na verdade, o Rebirth ser mais caro. Faz todo o sentido biológico. Todo o sentido biológico. Walter Branco acabou de iniciar Counter Strike. Da hora, cara. Telepios. Interessante. Daqui a pouco eu vou usar. Ele tá bebendo. Ah, menininha. Que isso. Que isso. Nossa. Mas por muito pouco. Pela fé no coração das cartas. Eu não levei esse dano, velho. Energético. Acelera tudo. Ah, dá um ataque cardia do satanás, velho. Isso aí é de fato. Mano, o ideal nesse cara aqui é que você mate ele só usando bombas. Mas eu vou poupar as minhas bombas, tá? Poupar as minhas bombas porque é foda, velho. Ah! Cada três segundos ou ele cospe ou ele solta moscas, velho. Antes ele cuspir, tá, galera? Porque ele cuspindo... Você desviou ali e já era. As moscas são dois tiros cada, né? Então é hard. A não ser essa pretinha aqui que ela é easy. Um pacto decente, por favor. Legal, cara. Que legal. Jogo muito legal. Gosto muito de The Mind of Ice aqui, cara. É um jogo divertido. Mentira. Não é um jogo divertido. É um jogo que te fode. Bom, conhece Hotline Miami? Conheço, cara. Jogão. Vamos nessa. Tears up, please. Nice. Look down. Interessante, galera. Interessante. Vamos ver aqui. Vamos, vai fazer live até que horas? Que a galera tá psicopata nas lives gigantes, né? Ah, não sei até que horas, cara. Mas vai ser um tempo bom. Relaxa. Tá, preciso de mais uma moeda. Oh, girls. Just wanna have fun. Isso. O jogo... O jogo é extremamente troll, velho. Extremamente troll. Extremamente troll. Só tão preocupado com o meu sono. Amanhã tem aula boladona. Babysom. E aí, Manolo. Beleza. Tudo bom, velho? Seja bem-vindo. Pegar alguns corações aqui, galera. Amanhã é segunda sim, cara. Amanhã é segunda-feira, velho. Tá sem sala dourada. Mr.Mastrocolo. Então, cara. Esse aqui é o The Purished. The Purished é um challenge aqui do The Mind of Isaac. Em que você, basicamente, tem que matar o Isaac sem pegar nenhuma sala dourada. É. É. É, viu, brother? É do capeta. Na boa. O problema é o que eu tava falando aqui, pessoal. Não é matar o Isaac. Porque isso eu fiz ontem várias vezes. É chegar no bubeiro. Eita, porra. DJ Cast acaba de me doar cinco freaking reais. E aí, Bob. Parabéns pelo trabalho, cara. Ontem não fiquei até o fim da live. DJ Cast. Porra, brother. Muito obrigado pela extremamente generosa... Extremamente generosa? Você tá meio errado, né? Pela extrema... Pela extrema generosidade. Valeu de verdade, velho. Muito obrigado por apoiar a live da forma que você apoia. Muito louco. Eu sempre falo, galera. Muito mais do que a doação é o ato, velho. O ato é a parada mais linda. Ah, inscritos. Drop the dollar. Drop the dollar. Delícia. DJ, valeu demais, cara. Valeu de verdade, velho. Agora o Bob tá imortal até algum tempo. Eu vou pegar essa bosta pra não aparecer depois. É, imortal por algum tempo. Ai, DJ. Valeu de verdade pelo apoio, velho. Muito obrigado por fazer essa bagaça aqui continuar funcionando. DJ quer subscriber e... Vem ajudando pra caramba, velho. Mais 30 minutos? Ah, galera. Eu não sei como que eu vou fazer hoje, pra ser bem sincero, velho. Galerinha tem que... Caraca, 162 pessoas na live. Bem legal. Bem legal de verdade. É... A galerinha tem que estudar e pôr nas ideias. Então é hard, velho. Envy. Nice, boy. Nice. Arcades pro Manoelismar é o canal, galera. Porque assim, eu vou conseguir acumular o máximo de... Corações Fantasmas possíveis. Temos um novo subscriber. Yeah. Viniquinho. Yeah. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Viniquinho se inscreveu. Yeah. Que delícia, cara. Mano, eu ando cantando a mesma música pra todo mundo. E eu quero te presentear com essa música, porque ela é uma música maravilhosa. Eu gostei muito dela. Da banda do Opa. Ai. Música muito linda. Viniquinho. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Que delícia. Viniquinho. Aí repete que é uma beleza. Aí repete que é uma beleza. Só um louco apaixonado que te quer assim. Todo corno merece o chifre que tem. Sem você não sou ninguém. Valeu demais, Viniquinho. Valeu demais, cara. Muito foda da sua parte, cara. É nóis que voa, mano. Muito legal mesmo, velho. Muito obrigado pelo apoio, velho. Muito, muito, muito gentil. E olha lá, Sub Hype, 28 de 32. Vixe. E o que vai acontecer quando entrar a 32? Secret. Segredo, galera. Segredo. Mas vai dar certo. Fé no coração das cartas. Ah, que loucura. Bob, depois coloca Song Request. Sim, cara. Penso muito em colocar Song Request. Penso muito em colocar. O problema do Song Request, galera, é que... Eu upo muitas das minhas lives. Muitas das minhas lives lá pro YouTube. E o Song Request fode isso aí. Tá. Ah, então é ruê, cara. É bem ruê. Song Request ia ser o canal, velho. Vinihug. Ah, cara. Que delícia, velho. Valeu de verdade, brother. Muito louco, brother. Muito louco. Uh. Uh. Calma. Calma que isso aqui tem que dar certo, velho. Cadê o Vini, pô? Não tô vendo ele comentar ali no chat. Comenta aí, cara. Quero jogar tio no seu nome. Nossa. Nossa. Sabe qual que é? Range Up. Nice. The Road. Uh. Super interessante, galera. Porra, gringo filha da mãe. Quer brigar de porrada na cara? Te encho de porrada, gringo viado. Gringo homossexual. Uhum. Aê, Viniquinho. Valeu demais, cara. Muito foda da sua parte, brother. Muito foda mesmo. Oh, yeah. Rafael. Seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo, brother. Chave. Chave eu tenho um... Bagaralho. Chave eu tenho um bagaralho. Eldrick. Minha namorada me chamando. Ah, minha namorada é melhor que Isaac, né? Ou não. Não sei. Ai, cara. Eu dei essa sala. Uh. Cara, The Nail muito maior do que Book of Revelations. Fica a dica. Porcaria de shot speed up, velho. Olha lá. Fudendo com a minha mira. Bomba. Nice. Fio de cabelo no meu paletão. Ah, 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 ah. Oh, yeah. Uh. Paiim. Paiim. Seja bem-vindo, velho. Gank da Player2Player aqui. Ah, é, Manolo. Porra. Que foda. A galera da Player2Player colando na banca. E aí, Bob Firmeza. Cheguei agora. Mister. Seja muito bem-vindo, cara. Revolts Games. E aí, velho. Beleza. Seja muito bem-vindo. Bom, vou comprar um console nova geração nessa semana. Qual você recomenda? Brother, de coração, Nintendo Wii U. De coração, velho. Eu tô falando na moralzinha. Na moralzinha mesmo, velho. Acho que, por enquanto, é o melhor console que você pode pegar. Joe, como estão? Pô, cara. A galera aqui tá feliz e animada. A galera tá bem de boa. A gente tá num hype gigantesco. Porque, pelo Player2Player, eu tirei aquele formatinho de vocês de fazer a live conforme o pessoal vai apoiando. E colocando fichas, né? Teoricamente. E é um formato que o pessoal, porra, curtiu pra caralho. Ontem, eu falei, pô, no final da live eu vou fazer um sorteio. E foi uma live sem fim. Foi uma live sem fim, velho. Xbox One. Então, cara, se você não for pegar o Nintendo Wii U, eu recomendo o Xbox One. Nossa, eu sei que a galera vai peidar agora. Mas, galera, entenda o Mano Elismar. Eu, Elismar, sinto que... Oh, yeah. Interessante. Superin Van Derd? E aí, cara, seja bem-vindo. Eu, o Mano Elismar, sente que... Caracas, Vinícius, seja muito bem-vindo. Que o Xbox One ainda tem melhores jogos do que o Playstation. Ah, eu sei, cara. A galera vai ficar fumada porque eu tô falando isso. Mas foi mal, velho. Batata Voadora, seja bem-vinda, velho. Seja muito bem-vinda. Cara, lá, você tá faltando 28 horas de live. Caracas. A última vez que eles fizeram isso, deu... Gelsan, e aí, velho. Seja bem-vindo. A última vez que fizeram isso, eu acho que foi 90 horas de live. Cara, é horas pra cacete de live, na boa. É, hora pra caralho. Oh, yeah. Mr. Halley, e aí, mano? Mons Percy. Galera, delícia de item. Delícia de item. Bob, você me ama? Ah, aham. Amo? Amo muito. Mano, o Erosmar ama muito. Bob, eu estou por fora disso. Mas quando assina aqui, o que tem de especial? Mr. Halley. Então, cara, quando você assina o canal, a parada mais bonita é que você ajuda o streamer a manter as suas lives, velho. Isso aí é o mais legal de tudo. Ah, o Erosmar, como assim? É... A live tem que se pagar, galera. É uma parada que eu gosto muito de fazer. E eu sempre falei isso abertamente com vocês. Só que assim, a live tem que se pagar. Eu pago 150 reais de internet. A energia aqui de casa vem 120 reais. Então, tem que ser um negócio viável, sabe? Tem que ser um negócio viável. Lucro, cara, nem pensa nisso. Mas o negócio tem que ser viável. Simples assim. E o subscriber é uma parada legal. Você ganha alguns badges. Você ganha os emoticons exclusivos do canal. Griddle. Super Griddle. Nice. Você ganha os emoticons exclusivos do canal. Você ganha o ícone de inscrito aí no chat também. Uh, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ai, filha da mãe. Se bem que eu tô invencível aqui na parada, né? Mas eu não quero levar dano, mano. Cara, eu quero completar esse challenge. Meu Deus, caraca. Tem muita gente aqui. Joe Gamer. E aí, velho. Seja bem-vindo. Uh, não sei como que esse cara não me mata. Ah, tô, velho. Aê. Jez RMK. Seja muito bem-vindo, velho. Seja muito bem-vindo. Mas o principal é o apoio que você dá pro streamer, velho. Esse é o principal, cara. Vai por mim. É, eu acho que isso aí é impagável. Acho que isso aí é impagável. O apoio é a parada mais, mais foda de fato. Caracas, mano. A galera colando na banca. Valeu demais quem veio de fora. Quem ainda não conhecia, muito obrigado por seguir. Meu nome é Willismar. Eu sou fisioterapeuta. Já tenho um tempo de formado. Tenho curso de sextão barra, pós-graduação. Especialização em pilates. E atualmente eu jogo videogame, cara. É isso que eu faço no meu full-time. É divertido? Porra, pra caralho. Eu gosto muito disso aqui. Seja muito bem-vindo, velho. Espero que você se divirta. Ai, caracas. Da mesma forma que eu me divirto aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ah, fia da mãe, cara. Que nojo da minha vida. Isso tudo porque eu não consegui acertar a parada ali. Tenho vinte e poucos anos. Vinte e três anos. É nóis que voa, velho. É nóis que voa. Ei, manda um salve pra mim. Sou novato. Prorufilo. Prorufilo. Seja bem-vindo, cara. Ah, duas bombas. Ok. Foi o que eu falei, galera. Eu quero pegar o máximo de consumíveis possíveis até o final, velho. Então, vamos nessa. Não vou medir esforços aqui, não. Frandizzi. Seja muito bem-vindo, velho. Seja muito bem-vindo. O que será que acontece quando o Bob pegar 32 subs? Icadenator. Seja muito bem-vindo, velho. Segredo. Oh, yeah. Diogo Avio. Evil. Melhor dizendo. Seja muito bem-vindo. Avio era quando eu tinha 12 anos. Ia jogar Resident Avio. Do caralho, velho. Um jogão. Recomendo. Ah, não. Cara, por que você faz isso? Cheat, galera. Que cheat, viu, brother? Você faz vídeo no YouTube? Sim, eu faço vídeo no YouTube. Aqui embaixo eu tenho um botão escrito YouTube. Se você clicar nele, você vai ser redirecionado para o meu canal lá. Lá eu sou conhecido como Clique no Play. Costumo fazer alguns detonados. Atualmente eu não estou me focando tanto lá. Porque eu estou ficando muito tempo aqui no Twitch. Só que é nóis que voa, cara. Tem muito vídeo lá. Quase... Sei lá. Deve ter quase mil vídeos lá no canal. E eu tenho certeza que você vai gostar de vários. Partiu. Me fala seu link do LOL, por favor. Então, cara... Depois eu passo para todo mundo. Ô, Jesus Cristo. Por que você está fazendo isso comigo, cara? Por que você está me batendo? Não dá para a gente ser amigo? Aí, beleza. Mano, a cabecinha foi embora, velho. Easy. Easy. Cabecinha vazou é easy, velho. Como se inscreve? Eu pago para me inscrever? Sim, cara. Você paga para se inscrever. É 5 dólares por mês. Dou 14 reais aqui do Brasil. Tem um botão inscrever-se aqui embaixo. Clica nesse botão. Se você quiser pagar por boleto, é só escrever exclamação boleto aí no chat. Belezinha? Bob, minha ADD é na Steam? Com certeza, Vinicinho. Faz o seguinte. Me passa a assistir e envia mensagem pessoal. Ou me manda um e-mail, tá? Talvez. Não, talvez não. Aqui do lado da loja, talvez? Não sei. Não, talvez não. Neto Cruz. E aí, cara? Seja muito bem-vindo. Maybe? Ainda não. Caracas, mano. Onde é que tá isso? Que loucura, brother. Que loucura. Pra galera que não conhece esse jogo, é que é o The Mind of Eyes, que é um jogo em um indie, feito pelo pessoal da Team Meat, que fez o Super Meat Boy, que na real é um jogo ainda mais conhecido do que The Mind of Eyes aqui, e é um jogo do caralho, velho. É um jogo que precisa de um skill satanista, e no começo você se ferra muito. Mas com o tempo você pega o jeito, então o jogo acaba se tornando bem divertido. Bem divertido de verdade, velho. Gosto muito. E aí, galeres? Dark? E aí, brother? Beleza, velho. Seja muito bem-vindo. Mano, onde é que tá a minha passagem? Só quero saber onde é que tá a minha passagem. Eu tô com bem menos corações do que eu gostaria de estar, tá? Pra ser sincero. Bomba, moeda. Obviamente tá saindo esse tanto de bomba psicopata aqui. Pelo Matt Stitch, tá? Toda hora tá saindo bomba, na real. Não que eu não goste. Adoro bomba. A bomba é da hora. Só que... Não, né? Sei lá. Morre, tio. Mais bomba. Meu Deus! Que ignorância. Isso é bom, cara. No final, talvez eu consiga utilizar a estratégia das bombas ali no Isaac. Isso. Olha a quantidade de salas que eu andei. Pra nada. Pra nada. Literalmente porra nenhuma. Legal essa vida, velho. Legal. Bom, só vai rolar The Bind of Isaac? Não sei, cara. Eu quero terminar o The Purist. Assim que eu terminar o The Purist matando o Blue Baby, a gente muda. Agora tá 28 horas. Caracas, brother. É horas pra cacete, viu? Horas pra cacete. É, velho. Sinceramente, eu não sei onde que tá a minha passagem secreta. Sinceramente, eu não sei, velho. Nossa, que bizarro isso aqui. Na boa. Cara, eu tenho uma remota chance de estar aqui. Ai, muito remota. Mas eu vou dar uma checada, vai. É. Tava lá. Uh! Nice. Boy, Enk. Que delícia, velho. Tu fez o Final Fight? Não, Paulo. Não fiz não, velho. Eu quero esperar você colar na live pra eu poder fazer com todo mundo. Final Fight. Principalmente o 3, velho. Eu gosto muito. Gosto pra caralho, bá. Bom, você jogou Crypt of the Necrodancer? Cara, eu tava super interessado no game. Até ver o preço dele com acesso antecipado. Pelo Quick Starter. Que era só 100 dólares. É, você pagava uma bagatela de 100 dólares e tinha lá o acesso antecipado no game. Legal, né? Essa vida. Bagatela de 100 dólares. 100 dólares. Muito legal de verdade. Isso. Por que que esse... Ai, caralho. Por que que esse laser não mata os inimigos? I don't know. Só não mata. Só não leva mais dano, brother. Só não leva mais dano. Matar esse cara aqui porque ele tá mexendo o saco. Isso. Agora isso aqui fica fácil. Então pagar 100 dólares na bagatela assim, cara... É um jogão. Vale. Provavelmente vale. Provavelmente vale. Só que... Não, cara. Eu ainda não tô nesse ponto, não. Esse Griffin merece um timeout. Ah, livraria. Vamos ver. Super interessante. Super interessante, galera. Só que por enquanto eu vou ficar com o Nail. Manoel Smart, anotada a live de Punch-Out? É... Na verdade, não. Mas eu posso anotar. Punch-Out é um jogaço, cara. Um jogaço. Só que é um jogo difícil pra caralho. No Nintendo mesmo, ele... Não... O problema, cara... Ai, cara. Nossa, que vacilo que eu dei, bicho. Mas enfim. O problema, na real... É que você... Tem que gravar os movimentos dos inimigos, velho. Na época era uma parada muito simples. Porque a galera tinha acesso a poucos jogos e tal. Então... O nego que jogava bem Punch-Out, destruía, sabe? Destruía. Só que pra pegar na noite e fazer a parada é bem hard, viu, velho? No Nintendo Wii... Tem um Punch-Out, um remasterzinho. Renan. E aí, Manolo. Beleza. Seja bem-vindo, velho. Tem um remasterzinho. E parece que ficou bem legal, cara. Eu quero dar uma olhada. Porque se eu conseguir emular, vai ser da hora de trazer, hein, velho? Vou nessa. Beleza. Entrar na minha loja. Que, obviamente, não vai ter o Griddle. Já que na loja anterior teve. Nois. Escada. Que legal! Handed me. Meu Deus. Mas que grande bosta. Ai, filha da puta. Ops. Eu não vou fazer nada com esse dinheiro. Vou comprar essa escada? Sei. Eu sei que eu tô em Necropolis 1 e provavelmente eu não vou usar isso aqui. Só que... Vai que eu use. Vai que eu use. BR Makoto. E aí, Manolo. Beleza. Mano, é impressionante a quantidade de pessoas japonesas que seguem a live. Ou não são japonesas. Só curtem. Enfim. Do 272, E aí, Manolo. Beleza. Handed me de novo. Sai fora da minha vida. Caramba. Coisa chata. Oh, yeah. Be... Beira... Noita. Beira a noite. E aí, Manolo. Sereno, velho. Acabou de me chegar uma mensagem. Oh, yeah. Mano, vocês viram o que eu peguei de DMG até agora? Porra nenhuma. Só isso que aconteceu. E eu acabei de perder o novo subscriber. Oh, yeah. Nossa, mano. Tá chegando muita gente. Joe. E aí, Joe. Beleza, velho. Chega aí, Joe. O que é quebrada tá de boa. Por enquanto, João Vitor. E aí, Manolo. Beleza. Seja muito bem-vindo. A fofa bunda na cadeira que hoje tem live. Caraca, tinha tempo que eu não falava isso, né? Mas, na verdade, é nóis que zoa. A malandragem sempre à toa. E se mudar um, a gente aprende, né? Não cai uma vez. Quero é ver cair de novo, meu irmão. Só na fé. Desistir. Nem prensar. Nem prensar? Nem pensar. Sai pra lá. Tamo aí. Onde nego pega fama de espancar, moleque. Mas vagabundo. Malandro. Caracas, eu sou muito Zona Oeste, velho. Que vergonha. Vamos nessa. Cara, eu tô chateado, obviamente. É... Da loja não ter me apresentado... Nada. Literalmente nada, cara. Foi isso que a loja me apresentou. Nada. Perdeu um sub, Bob? Teve um matador? Eu perdi um monte, na real. Por quê? Já jogou Castlevania Symphony of the Night. Demais. Ah, speed up. Ah, eu sempre levo dano aqui. Uh! Não sei como eu não me fodi, cara. Não sei como. Essa sala é muito troll, velho. Você começa de frente com três inimigos. É bem hard, galera. Bem hard. O povo tá pobre, huê. Isso, energia. Cai de novo, filha da mãe. Legal, cara. Lançou... Lançou o inimigo pra cima de mim. Nice! Legal, cara. Que legal da sua parte. Vamos nessa, velho. Se não vier as nove vidas aqui, eu tô muito ferrado, galera. Sério? Sério? Morre, tio. Razor Blade. Ai, cara. Monsknife, um coração, Razor Blade. Monsknife, um coração, Razor Blade. Bom, o que faz com a energia cair tanto? Davidson? Excelente pergunta. Não faço ideia. Legal. Henrique Oliveira E Manolo, beleza? Tô preocupado, cara Ou eu zero o game agora Ou eu vou morrer daqui a pouquíssimo Hugo, e aí, revédio? Beleza Vamos nessa, eu tenho que limpar três salas, velho Três salas sem levar dano Uh, minha salvação Vamos nessa, cara, um coração azul, vai Isso Aê, mano, agora as coisas começaram a ficar divertidas de verdade Fantas, sou mó burro, what? Ah, fio, quase tomou ban Não, cara, relaxa Isso, caramba Meu Deus do céu, que feliz que eu estou Go outside Nossa, que bosta Olha esse Manolo Esmar Aê, Manolo, valeu pelo help Live do Bob tá mais engraçado do que o Pânico na Band Cara, é impressionante, velho Porque o Pânico na Band Antigamente ninguém gostava Ninguém gostava de... Desculpa Todo mundo gostava de Pânico na Band E eu não gostava Antigamente era assim Hoje em dia Eu gosto de Pânico na Band E ninguém mais gosta Puta, mano, eu sou muito chato Deve ser isso Legal Levei um dano Deve ser isso, velho Porque não tem lógica Galera fala Pô, o Pânico na Band Já foi tão mais engraçado Eu achava tão paia, cara Velho, eu achava muito ruim Desculpa Desculpa, brother Mas que caralha Mas que... O que eu fiz, velho? Mano, eu tô muito louco, brother Pois é, velho Eu achava Pânico muito zoado Muito zoado E agora que eu acho ele... Véi Tá Tô demais Tô demais Olha isso Vou pegar Porque eu já tô devendo coração Ai, meu Deus Jão Ai, meu Deus, velho Então se eu pegasse mais um HP Up Na quebrada Eu conseguiria aumentar A quantidade de corações azuis Que eu tenho Ai, velho Bom, me fala um jogo bom online aí Que não seja muito caro Jogo bom online Que não seja muito caro? Hum Cara, sinceramente eu não sei Foi mal Sempre achei Pânico meu bosta Né Bosta e meia, né Pânico só quer saber de audiência Mas, pô Todo mundo é assim nessa vida Menos eu Que sou otário Porque streamers São assim Youtubers são assim Qualquer programa de TV é assim, velho Não tem... Não tem muito pra onde correr, não Sabe? Galera Galera faz muito isso Hermes e Renata era muito legal Só acho Ah, velho Não acredito nisso Puta que pariu O cara empurrou o... Nossa É conspiração pra eu tomar no cu Só isso que tá acontecendo Conspiração pra eu tomar no brioco Borderlands eu já tenho Pô, quer jogo melhor do que esse? Compra Diablo, pô Diablo é do caralho Meu Deus, velho Eu não tô conseguindo Eu tô muito rápido Eu não sei o que que é, velho Eu tô me fudendo muito gostoso Olha isso, velho Mano, para de travar seu bugado Caracas, velho Impressionante Impressionantemente ruim Cheers up, nice Ficar com o chariot por enquanto Esquenta junto Tudo que eu não gosto Samba, pagode Regina Casero Negros maravilhosos Mano, o Esquenta É literalmente isso É um programa Feito pra quem Glorifica Favela Mano Na moral, cara Eu tinha nojo De morar na Zona Oeste Sabe Eu não tinha orgulho Eu não sei como alguém Sente orgulho de Ah, eu moro na favela Que legal Sabe, mano Você mora num local Deplorável Mano, já não é Não é legal, velho E a galera Principalmente a Regina Casero Ela sente tesão Sabe Na porcaria da favela Eu não entendo, velho Eu não entendo Quando Quando eu morava na Zona Oeste Eu me sentia mal, velho Eu queria morar na Zona Sul, porra Sabe Eu queria sair dali E ir pra um lugar melhor Só que ali não existe isso, velho Nossa, é muito zoado Tá boa Eu acho muito zoado Parece que a galera não Não tem aquele Aquele estímulo De mudar, velho Sabe como que é Tá ligado no que eu tô falando? A galera é estagnada na vida Desculpa Se tem alguém que curte Aí Sabe Eu não curto Eu acho zoado Bem zoado Na verdade Ai meu Deus do céu Tô só um pouquinho travado Ai meu Deus do céu Ai Boa Aí Bob Beleza Perdi muita coisa Bom, cara A live começa todos os dias A partir das nove Perdeu só um pouquinho Não muito Só um pouquinho Fia da garça Beleza Uh, coração fantasma Nice Velho, tô muito rápido Eu tenho que pegar um slowdown rápido Não tô curtindo isso aqui Eita Vamos Me acertou só duas pauladas Legal Legal Donbringer E aí, velho Beleza Seja muito bem-vindo, brother Koala Toby Começou a seguir E aí, brother Seja muito bem-vindo Mano Vocês querem apostar Que vai ser um Curse of the Lost? Filho da puta Um Curse of the Labyrinth Aliás Meu Deus do céu Chamado gamer Errei, mano Ah, mano Já desisti da minha vida Sério The First É uma porcaria Vem pro bar Vem pro bar Vem pro bar Saco Em Togal O Bob é hétero Acho que sou Como eu digo Por enquanto eu não tô chupando pinto Esse tipo de coisa, não Nada contra Tá, fique claro Cada um chupa o que quiser Mas eu ainda não faço isso Não pretendo fazer Mas vá que um dia Mas não, não, não Não, não, não Oh, yeah Chespectrum E aí, mano Valeu por seguir, velho Cheers up Nice No começo da live Ele disse que não joga mais Animal Ai, galera Tá muito exaltada Tá pegando O que que tá pegando? Tá pegando Uh, meu coração Isso É, cara É exatamente isso aqui Que eu tô querendo Um arcade Vamos nessa, galera Vamos ver o que que pega Aqui nesse arcade Vai Vamos ver o que que pega Nesse arcade Vamos nessa Quero acumular Obviamente o máximo De corações possíveis Chave Legal, cara Só que não Oh, yeah E aí, brother Meth leal Tudo bom, velho Olha essa Movindo Sexy machine no talo Puta, que zica Hoofless PK E aí, velho Tranquilo Tranquilo e sereno Feito baile de moreno, brother Meteoro de timeout Que delícia, velho Que delícia Carlinhos Gamer Voltando ao assunto Da favela No jogo Second Life A maioria das ilhas brasileiras São réplicas da favela Pelo tesão De representar O traficante Puta, que merda, cara Ele é muito ridículo Minha mina Mesmo Ela Acho deplorável isso Eu mesmo Acho deplorável Sabe Eu acho Cara, é muito triste, velho Eu Eu, mano Elesmar Eu tento Me espelhar no melhor Nunca no pior Então É complexo, velho É complexo, bicho Isso aí A minha vida é minha E a sua Que se foda Outra Outra Pretty Fly Nice Vamos nessa BBZ igual cocô lixoso Opiniões, né Eu acho que você está Redondamente enganado E não concordo com nada Do que você acabou de falar Mas tudo bem Muda esse joguinho Acho que o fofo Tem que ficar mais tempo Na live Essa bicha do caralho Fica aqui 10 minutos E acha que eu só jogo Isaac Foda que toda vez Que eu vou no canal Do fofo Ele está jogando League of Legends Aí é zica, né Vem pro bar Vem pro bar Vem pro GG nessa run To tentando Tô tentando Tô tentando Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Velho Meu Deus Health up Interessante Não fui eu Mano Toda hora alguém Dá um Banzinho no ogro E fala Não fui eu Não que eu tô falando Que tenha sido ali Mas sempre que rola um banzinho, rola um... Não fui eu. A galera é foda, viu, velho? Bob só joga Isaac. Você que acha? De fato, é o jogo que eu mais jogo, mas não é só Isaac. Eternos, e aí, brother? Curt Matanza, Bob? Porra! Minha banda favorita, velho. Oh, yeah! Como se eu pudesse ouvir o copo me chamar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. GG nessa run. É, cara, tá... Tô fazendo o meu melhor aqui, brother. Porque, mano, ó. Eu já apanhei demais ali. Sério, eu já apanhei demais nesse desafio. E tá na hora de dar uma mitada, né? Porque tá zica. Tá zica. Depois do The Purush, bora um lolzinho? Não sei se eu tô afim, cara, de jogar um lolzinho. Bob, cadê as lives de Wars? E logo volta, cara. Eu preciso do Tiger e do... Acnes Negro Maravilhoso. Tá com saudade do Acnes? Deixa eu te mostrar o negócio. Olha que coisa maravilhinda. Especificado. Seja bem-vindo, velho. Aê. Acnes Negro Maravilhindo. É um nego muito bonito. Ainda quero a live de Super Meat Boy. Daqui a pouco. Daqui a pouco, o que eu digo é muito em breve. Bob, joga Tibia. Melhor jogo. Joguei pra caralho, velho. Eu era um paladino muito bolado. A galera fica zoando o Tibia, mas era um bom jogo, galera. Era um bom jogo, mano. Acnes, meu Deus, que feio. Pô, mano. A galera tá zoando o Acnes. Cadê as musiquinhas legais? Os copyrights me fodem. Não exorcista essa merda. Que isso ali? Eu não curti um negruxo pintudo? É, eu fico zoando o Acnes só porque ele ficou com aquele lance lá que eu tava internado, tá ligado? Agora ele vai sentir o poder da minha maldade. Essa imagem é a sua recepção no inferno, uê? Era passado. Bob, faz live até uma hora. Hã? Você quer que eu faça live até uma da manhã? Live até uma da manhã é da hora, cara. Vou imprimir essa foto. Imprime, mano. Pintudo, tu já viu, Bob? Próxima pergunta. Cara, o pior não é os seus BR que gostam de viver na favela. E sim os gringos que vêm pro Brasil pra passar férias e ficam na favela. Então, cara, eu não sei se existe gringos que vêm pro Brasil ficar na favela. Isso eu não sei. É... É. Mas se existe, esse cara tem que apanhar na cara. Sabe? Com chinelo. Com chinelinho. Hum, Bob manjador de rola. Manjo muito de pinto. Anatomia pintal. Bom, me chama... Joga CSGO pra você me chamar de free kill. Ah, mano. A galera que joga CSGO comigo é tudo free kill, véi. É foda. Uh. 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 Nice. Nice. Range up. Nice. Ele não vai pegar a proc. Que proc? Eu vou pegar a proc sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. Sempre, 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 sempre. Eu sou free kill, teu bumbum. Te unei quando joguei. Quê? Não, Raul. Raul não é free kill, não, véi. Raul é hardcore nessa porra. Hardcore pra caralho. Ai, uai. Ah. Partiu... Esse mano aqui. Olha. E veio um coração fantasma. Que bonito. Que bonito. Cara, energético. Na verdade, energético não, né? Os princípios do energético, taurina e cafeína, agem muito bem sobre algumas pessoas e muito mal sobre outras. Tem pessoas que tomam e falam, mano, eu não senti porra nenhuma. Quando eu tomo energético, me dá tremedeira de extremidade, taquicardia. É bizarro, velho. Deixa eu dar isso, não. Hã? A Carol tá falando que fica bem. Eu fico azuclinado, velho. Na boa. Ai, me fudi. Que merda, velho. Nossa, que bosta. A minha vida é minha. Sua. Que cifrô dá. Vamos nessa. Aí. Pegou o cara na volta, mano. Porra, cachorro filha da puta. Da vizinha aqui do lado. Do latim. Pera aí, galera. Caralho. Fechado. Meu? Cachorro folgado, mano. Quero não, obrigado. Porra, cachorro folgado, galera. Olha aí, que filha da puta. Não gosto de cachorro. Quando eu tomo energético, eu fico com sono. Brother, você é bugado. Nasceu bugado, reseta. Nasceu bugado, reseta. Bob, coloca a Carol pra jogar algum jogo de terror. Seria interessante, velho. Vai matar o cachorro. Deveria. Só, só deveria. 193 negruxos aí na quebrada. E aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Delícia de mamilos. Curtiu, mano? Velho, como eu disse, eu tô fazendo o máximo aqui pra poder pegar o máximo de corações azuis. Na real, eu nem sei quantos corações eu já tenho, velho. Tá mais que seis. Bob, vai um CS ainda hoje? Sinceramente, não sei, velho. Se eu tomo café, eu fico com sono também. Nasceu bugado, reseta. Se mata e volte na outra vida, por favor. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Nasceu bugado, reseta, Manolo. Ok. Oh, yeah. LC Champion. Começou a seguir. Seja muito bem-vindo, velho. 200 players tem mamilos sempre. Cada 100 é nóis que voa. Essa música do jogo é muito foda. Porra, eu curto pra caramba. Ah, tô sem grana. Que burro. Ali embaixo é o quê? É um comedor de corações, né? É especial esse menino. Reseta. Reseta, reseta, reseta. Energetico não faz efeito, mas café. Café me deixa bem ligado, mano. Eita, porra. Burgado. Bugado. Nasce de novo também. Nasce de novo porque você nasceu bugado. Oh, Rabob, filho da puta, me responde. Pô, mano. Pena que agora eu vou ter que te banir. Ai, Jão. Acabou com a minha alegria, essa porra? Acabou com a minha alegria, essa porra. O que aconteceu com o sorteio? Nada. O ganhador não tava. Como reseta a vida, Bob? Se mata e nasce de novo. Meu Deus, saco. Quase 3200 followers. Aí sim, velho. Ok. Chave. Chave bonita. Gosto muito. Quantos anos começou a beber, Bob? Beber? Beber. Ah, quantos anos... Eita, porra. 210 negruxos significa peitinho, velho. Opa. Nossa, velho de Deus. Eu vou ser banido um dia por fazer isso. Na boa. Nice. Very good, nice. Very good, nice. Very good, nice, brother. Então, é porque tá pegando o homepage do tweet, né? Então, fica esse bang de caindo e subindo as views toda hora. Fish head vai ser melhor, galera. Mano, eu sou muito chato, cara. Eu fico implicado com coisas idiotas. Desculpa por ser assim. Vou ficar calado. Foda-se. Ai. Cara, eu tô muito rápido, velho. Isso tá me ferrando, galera. Beleza? Bombas. Só que não. Orgasmos múltiplos aqui. Rue, 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 rue. Rue, 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 rue. Rue, rue, rue. Range up. Nice. Você acha que o Isaac Rebirth deveria ter multiplayer online? Eu tenho certeza que deveria ter, na verdade. Mas eu boto fé que os full BR vão conseguir fazer um esquema pra poder ter um multiplayer online, velho. Se matar é fácil. E agora? Como que volta a vida? Good question, bro. Excelente pergunta. Nossa! Que facada no rabo. Oh, yeah. Pyro. Pyro já me seguiu umas 15 vezes. Seja muito bem-vindo, Pyro. Telepios. Nice. Roda da Fortuna. Interessante, só que não. Eita porra! Acabou de seguir. Vamos nessa, galera. Reta final aqui pro Mano do Smar. Oh, filha da mãe! Really, bitch? Por que que você é assim, mãe? Por que que você é assim? Não dá pra amar o seu filho? Maravilhindo? Sou eu? Não dá pra ser assim? Voltei, tava fazendo um cheeseburger. Cheeseburger. Aí o Fubé-R foi e colocou um cheese no lugar do cheese. Jeitinho Fubé-R. Nice. Cara, sala com griddle é sempre uma merda, viu? Olha isso! Não morre! Bob, quando sai a parte 3 do Resident Evil Remake? Terça-feira. Tá curtindo a série, velho? Muito foda, né, o jogo? Legal, só que não. Quero que você morra! Ai, filha da mãe. Que bosta, galera. Compass. Não. Tá difícil a vida gamer. Não lança um jogo bom. Super hard a vida gamer. Super complicada, cara. Small rock? Não. Small rock, não. Oh, sim. Dark Angels. E aí, velho? Oh, sim. Oh, sim. Mafreque Pedro. E aí, mano? Oh, sim. Nice, Joe. Super querer. E aí, Joe? Beleza? Seja bem-vindo. Você não já seguia, não, mano? Book of Sin. Coracão, sério? Que nojo. Vamos nessa. Vamos nessa. Hum. Hum. Nice. O cara foi pro limbo. Aqui, obviamente, eu vou deixar o... O monstro verde pra depois, porque ele pode me dropar uma carta. Às vezes é uma do Império, então eu já vou direto pra lá. Não, obviamente não, porque eu sou um cagado. Obviamente não, porque eu sou um azarão. Isso. Hum, e agora, José? Bob, por causa desses mamilos eu estou com ereção. Por que você faz isso? Putz, cara, desculpa, velho. Mas eu libero pra você e dar uma relaxada no banheiro. Eita! O cara atravessou a tela? Como assim, velho? Ele começou de um lado e foi pro outro. Isso não é nada normal de acontecer. Nice. Ok. Polifemos. Não. Wiggle Horn. Wiggle, 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 wiggle. Serrei a facada? Errei mais uma. Mano, olha a vida desse negruxo, velho. Caracas. Estou demorando mais pra matar ele do que pra matar o Isaac. Legal. Que legal. Muito legal. Muito legal. Nice, relic. We go, wiggle, 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 warn. Pegar pelo Rue. Eita. Eita, olha a faca lá na frente. Blup, blup. Ela dá uma bugada. Ok. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu odeio vocês. Odeio vocês. Olha isso, mano. A faca, ela trava no range máximo. Se liga. Não sei se é por causa do Wiggle Horn. Eu sei que tá bem louco isso aqui, velho. Olha isso. Olha isso. Ok. Empris. Ah. Babison, vai lá, cara. Grande abraço. Velho. Velho do céu. O que que é isso? O que que tá rolando? Jogo zoeiro. Olha isso. Olha o caminho que eu fiz e nada. Easy. Boa, fazendo fulcure no chest. Que delícia. Pois é, cara. Olha que bosta, na real. Oh, yeah. C.V. Roanji. Yeah, cara. Seja bem-vindo, brother. Muito triste esse lance. Oh, yeah. Muito triste esse lance, brother. Muito triste esse lance. Já tem muita gente na live. Pô, agradeço todo mundo que tá aí colando na banca num domigão, velho. A galera deveria estar descansando, mas tá aqui. Assistindo o The Bind of Ice. Muito foda. Não menosprezando o The Bind of Ice, mas enfim. Poderia estar estudando, trabalhando, fazendo outra coisa. Sei lá. Mas tá aí de boa se divertindo. Muito legal, velho. Nice. Carta, Emperor. Oh! Vamos nessa. Cara, eu quero dar um depoimento. Eu quero dar um depoimento. Nunca desista dos seus sonhos, porque um dia você vai conseguir zerar The Bind of Ice aqui. Sem Sala Dourada, sem D6, com o Ice aqui. Tenta. Tenta e vê se é fácil, brother. Tenta e vê se é fácil. Ah, cara. Sweet Licious. Yeah! Oh, yeah. Bat Menis. E aí, velho? Seja bem-vindo. Porque hoje eu fiz o que muitos julgavam ser impossível. Só que não, velho. Você simplesmente, Bob, pegou o Bob e todos os... What? Porque simplesmente aquilo que é possível para os outros pode não ser possível para você. Porque sem saber que era impossível, ele foi lá e fez... Ahahahahahaha! Tchau, tchau.